A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça validou decisão do Tribunal Arbitral do Esporte na Suíça que condenou o jogador José Helber Pimentel da Silva a pagar indenização ao empresário pelo rompimento de contrato de reapresentação. O atleta joga atualmente pelo Esporte Clube Bahia. O contrato previa que o empresário representasse o jogador de forma exclusiva na negociação de qualquer acordo ou assunto relacionado à profissão no futebol. Pelos serviços prestados, o agente deveria receber 10% do valor bruto pago ao jogador em razão dos contratos negociados. Segundo o empresário, o documento teria validade até 2013. Entretanto, em 2012, o jogador teria assinado outro contrato de representação com uma empresa de agenciamento esportivo. O empresário instaurou um procedimento contra o esportista e ele foi condenado pelo Tribunal Arbitral Suíço a pagar 137 mil reais de indenização. Os representantes do empresário tentaram notificá-lo formalmente para que cumprisse com a obrigação, mas não conseguiram. Por isso, foi submetido ao STJ o pedido de homologação da decisão estrangeira. A defesa do jogador contestou esse pedido, mas o ministro Napoleão Nunes Maia Filho não aceitou os argumentos. Ele explicou que a decisão suíça não ofende a soberania nacional, a dignidade da pessoa humana ou a ordem pública brasileira e foi proferida por autoridade competente eleita no contrato de representação.